Eu me apaixonei pelo marido da minha melhor amiga, mas calma aí, antes de você me julgar, escuta a minha história até o fim. Eu e a Letícia ficamos amigas no sexto ano do ensino fundamental. Na época, eu era muito zombada na escola pelo simples fato de eu ser negra e ter o cabelo crespo. Os meninos ficavam fazendo bullying, piadinha, e a Letícia sempre caçava confusão com a turma pra me defender. Chegava a sair no braço mesmo. Um dia, a professora contou isso pra minha mãe. A minha mãe ficou muito comovida e quis conhecer a família da Letícia. Óbvio que a minha mãe nunca achou certo violência, a minha mãe não incentivava, mas ela achou bonito da professora contar que a Letícia chegava a chorar quando os meninos ficavam fazendo isso comigo. Então, a partir daí, a nossa família meio que se tornou uma família só. A gente passava datas como Natal, Réveillon, sabe? Todo mundo junto, a minha família com a família da Letícia. E assim a gente cresceu. Quando eu fui começar a minha faculdade, eu me mudei de cidade. Eu passei quatro anos morando na cidade vizinha, que não era tão longe assim da nossa, até eu terminar o meu curso. Só que nesse tempo, como as cidades não eram tão distantes, todo final de semana eu estava em casa e estava também com a Letícia. E foi nesse tempo que ela começou a namorar o Luan. Eu conheci ele durante o namoro deles, só que como eu estava cursando a faculdade, eu estava com um casinho lá que eu estava bem apaixonadinha. Então, nessa altura, para mim, o Luan era um irmão, porque ele praticamente estava namorando uma irmã minha. Nisso, eu terminei a faculdade e voltei para a minha cidade. Até porque já tinha um emprego me esperando. Meu avô tinha uma farmácia e ele estava esperando só eu me formar para poder trabalhar com ele. E foi nessa época, assim que eu voltei, no mesmo ano que eu voltei, foi no mesmo ano que eu voltei, a Letícia e o Luan se casaram e eu comecei a frequentar demais a casa deles. Vários finais de semana, eu até dormia lá, a gente saía junto. E o Luan, ele era um amor de pessoa, sabe? Não só comigo, mas com todo mundo. Só que aquilo começou a me despertar um sentimento. Ele me tratava tão bem, com tanta atenção, com tanto carinho, que quando eu estava conversando com ele, eu me sentia especial. Só que no início, eu achava que aquele sentimento era um sentimento de irmão, de amigo, de afeto, de carinho. O mesmo sentimento que eu sempre tive pela Letícia. Até eu começar a ter sonhos picantes com o Luan. Tenho vergonha de contar, mas eu preciso dizer a verdade. Nos sonhos, a gente se beijava de uma forma tão intensa, tão forte. Sabe quando você está muito apaixonado por uma pessoa que você beija de uma forma que você, sei lá, queria se explodir de tanto abraçar aquela pessoa? Nos sonhos, era assim. E quando eu acordava, eu acordava com o meu coração palpitando, sabe? Com aquele cheiro, como se realmente tivesse acontecido. E foi aí que eu comecei a perceber que o que eu tinha por ele não era um sentimento de amizade, que eu estava cada vez ficando mais apaixonada pelo Luan. Eu e a minha amiga, a gente cresceu juntas, como eu falei. Então, assim, ela não sentia um pingo de ciúmes da gente. O Luan, como é uma pessoa carinhosa, atenciosa com todo mundo, sempre que a gente se encontrava, ele me abraçava para poder me cumprimentar. E naquilo que ele me abraçava, o meu coração faltava sair pela boca. Eu fui pouco a pouco parando de dormir na casa deles porque eu queria evitar cada vez mais de ficar perto dele. Porque era um sentimento que estava saindo do meu controle, que estava me fazendo mal e que cada vez crescia. quando eu sonhava com o Luan, que a gente ficava, sabe? Todo sonho eu estava ficando com ele. Eram sonhos picantes e adultos mesmo. Quando eu acordava, no dia seguinte, eu acordava com aquela vontade tremenda de ficar com ele, de beijar, de tocar, de ser dele. E aquilo estava me corroendo por dentro. Aquilo estava me fazendo tão mal. Todas as noites eu chorava. Eu chorava por saber que eu estava apaixonada por uma pessoa que nunca ia ser minha, que eu nunca ia poder beijar, nunca ia poder sentir de fato. E chorava mais ainda por estar sentindo uma coisa daquelas pelo marido da minha melhor amiga. A pessoa que sempre me apoiou, sempre me amparou, desde que eu era criança até a minha fase adulta. E eu já não sabia mais o que fazer. Óbvio que eu nunca, nunca, nunca ia ficar com ele. Até porque o Luan, ele nunca me desrespeitou. Pelo contrário, ele sempre me tratou com tanto respeito que mesmo se a Letícia não tivesse, se estivéssemos só eu e ele, sozinhos, num quarto que seja, ele me tratava com o maior respeito possível. E ali eu comecei a perceber que eu precisava fugir, que eu precisava me afastar para proteger a mim mesma e para proteger a minha melhor amiga, né? Daquele sentimento sujo, incontrolável que eu estava tendo pelo marido dela. O irmão do meu avô, ele tinha na época uma farmácia aqui em Fortaleza. E eu lembro que o meu avô falava muito que ele estava precisando de uma pessoa para ajudar, porque a filha dele, do irmão do meu avô, ela se formou só para ajudar ele nessa farmácia. Porém, os dois não estavam dando certo. Eles viviam brigando. E ela falava que assim que ele arrumasse a outra pessoa, ela ia sair da farmácia. E foi aí que eu vi uma oportunidade de vir embora para cá, né? E de me afastar da Letícia e do marido dela. Eu já ia esquecendo de falar, mas eu estava ficando tão corrompida pelo aquele desejo, que tem um sonho que eu me lembro nitidamente dele, porque eu não sonhei uma vez. Era um sonho recorrente. Você já aconteceu isso? De ter um sonho que se repete várias e várias vezes, que fica até na sua cabeça? Então, era um sonho em que eu estava tão desesperada para ficar com o Luan, que eu pedia isso para a minha amiga. Olha só a loucura. No sonho, eu falava assim, Letícia, deixa eu ficar com o Luan. Eu sou apaixonada por ele. Eu te amo também. A gente pode se casar os três. A gente pode ficar os três. Gente, olha só a loucura que o desejo estava fazendo com a minha cabeça. No sonho, eu chamava a minha amiga, que eu considerava como irmã para fazer um trizal. Eu, ela e o marido dela. Para você ter uma ideia do quanto aquele sentimento estava bagunçando, a minha mente estava me perturbando. Mas voltando, eu conversei com o meu avô. Falei para ele que eu estava disposta a me mudar aqui para Fortaleza. A gente é de Santa Catarina. E eu perguntei se ele poderia fazer isso por mim, ligar para o irmão dele, conversar e perguntar se ele me aceitava que a princípio morando na casa dele até eu me estabilizar e arrumar um cantinho para mim, né? E poder ajudar ele na farmácia. Ele aceitou. Veio acalhar muito bem. Eu estava precisando dele também. E foi assim que eu vim embora de Santa Catarina para Fortaleza. Fugir. Eu vim fugida daquele sentimento, como eu falei, para proteger a mim mesma e para proteger a minha melhor amiga. Na época que eu arrumei para mudar para cá, foi tudo muito rápido. Assim que meu avô ligou para o irmão dele, que o irmão dele aceitou, eu já arrumei tudo e vim embora para cá. Assim, não esperei, sabe? A Letícia, assim como toda a minha família, não entendeu nada. Porque o emprego que eu tinha na farmácia do meu avô era um bom emprego. Era um salário acima da média. E ali era a cidade, o estado, o lugar que eu nasci e cresci, que estavam todas as minhas raízes. Então, ninguém entendia. A Letícia, ela me implorava. Ela falava assim, amiga, não vá embora. A gente vai se separar. Você é minha irmã. Eu não sei viver sem você. Por que você está indo? E eu peguei e menti para ela. Eu falei assim que o meu avô tinha me pedido muito para poder vir ajudar o irmão dele, que já estava idoso, que não estava conseguindo tocar a farmácia sozinha. A Letícia nunca soube da verdade. E com o tempo, a distância acabou separando nós duas. E graças a Deus, me livrou também daquele sentimento sujo e maldito. Hoje eu sou casada, amo e sou muito feliz com o meu esposo. A gente ainda não tem filhos, mas eu já tenho plena consciência, já está nos meus planos, que quando eu tiver os meus filhos, eu quero usar a minha própria história de lição para eles, sabe? De uma lição mesmo. Porque assim, o meu marido, ele sabe. Eu contei para ele o porquê que eu vim para cá. Ele não tem ciúme, até porque quando a gente se conheceu, eu já não sentia nada mais pelo Luan. Então, quando eu tiver os meus filhos, eu quero mostrar para eles que o sentimento a gente não controla. Às vezes, a gente é pego por uma paixão avassaladora, por um amor que você não escolheu sentir. Agora, nas nossas ações, a gente manda sim. E é isso que vai definir se a gente tem caráter ou não. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, vou fazer uma pergunta aqui. E eu quero que vocês sejam bastante honestos e sinceros, hein? Levanta a mão quem já ia julgar a pessoa que está contando a história pela primeira frase que ela falou. Aquela que ela falou assim, eu me apaixonei pelo marido, a minha melhor amiga. Levanta a mão aí. Mas, enfim, foi muito válida a lição que ela deixou, né? É como ela falou, às vezes, a pessoa não escolhe por quem se apaixonar, né? A pessoa não escolhe ter aquele sentimento, mas ela escolhe ter aquela ação, né? Ela deixou o exemplo dela. Ela achou melhor mudar de vida, ir para outro estado, se afastar para poder conseguir se livrar daquele sentimento do que, de repente, cair na tentação, de repente, ficar com o marido da amiga, né? Não sei se ia acontecer, porque ela deixou bem claro que ele nunca deu em cima dela, ele sempre foi respeitoso. Mas, enfim, ela achou melhor se afastar, mesmo que perder essa amizade aí, do que, às vezes, cair na tentação e cometer o erro de ficar com o homem casado e, ainda por cima, marido da melhor amiga dela, né? Mas é isso. Eu achei muito válida a lição. Deixa aqui a sua opinião. Deixa também o seu joinha, que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram. Vou deixar passando aí na sua telinha e lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e, de repente, ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que eu vou deixar aqui, ó. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é contar adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu conto são reais, baseadas em fatos reais e, muitas das vezes, até fictícia, sim. Sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final. Certinho? E é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. 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 Fui.